Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Um dia melhor. Um brinquedo, uma roupa, a pequena caminha. Os objetos que cercam a vida de uma criança conservam a sua energia quando ela se ausenta para ir à escola ou viaja. Há naquelas coisinhas uma vibração que se percebe no ar. A beleza da desordem do quarto, a desordem dos brinquedos espalhados pela sala, peças repletas de cores, sons, cantos arredondados, delicadeza. A caminha desfeita ainda aquecida e lá novamente aquele desalinho sutil, terno, de pequenos cobertores e mantas sobrepostos, desencontrados, multicolores. Tudo parece tão vivo, mesmo na ausência do protagonista, daquele espetáculo radiante que é o quartinho de uma criança. As crianças modificam os ares por onde passam, modificam o sentido da vida, dos mais próximos. Poucos, pobres no sentir, resistem ao seu sorriso, que nos faz recordar com clareza como são os sorrisos sinceros, tão esquecidos nos dias de hoje. Poucos passam por elas sem receber uma injeção de vida, de coragem, pois são mensagens vivas de Deus aos homens dizendo, quem sabe, sejam gratos pela oportunidade da vida. Ou então, a criação é um hino constante de alegria, não deixem de ouvi-lo dia após dia. E elas, as crianças, são arautos dos céus, que mandam e mantêm em nossa terra a docilidade, a esperança, a pureza. Muitos, pobres no sentir, talvez ainda vejam a infância apenas como um período de preparação para a vida real, uma lamentável conclusão, precipitada e dura. O que é a vida real? Poderíamos perguntar assim, a vida dos adultos que se esqueceram de sorrir, esqueceram de brincar, que se esqueceram dos verdadeiros objetivos que nos trazem aqui. A vida do ter, da busca desenfreada pelo tal sucesso, não creia que a dita vida real esteja nas coisas do mundo, nas conquistas materiais. Quem sabe, se soubéssemos perceber melhor a rotina das crianças, notaríamos nuances fabulosas dessa verdadeira vida real, do verdadeiro sentido da palavra viver. A vida dos detalhes, da simplicidade, do viver o momento, dos abraços, beijos, carinhos, a vida da valorização da família, da gratidão aos pais, da atenção ao pequeno bichinho que passa de uma folha para outra no jardim. As crianças nos trazem lições constantemente. Não somos nós, os adultos, que ensinamos a elas as coisas da vida. Elas nos mostram caminhos, cores, luzes da grande e verdadeira vida espiritual. Conta-se assim no grande livro da verdade. E lhe trouxeram crianças para que as tocassem os discípulos, porém, eles repreendiam as crianças. E vendo isso, Jesus disse-lhes, Deixai vir a mim todas as criancinhas, não as proibais, porque delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. E abraçando as crianças, as abençoava pondo as mãos sobre elas. Assim foi. E assim seja. Feliz dia das crianças. Nunca, jamais deixe morrer essa essência dentro de você.